E semente embregadeira Eu sei que você me quer, mas exige mentir pra mim Um dia eu vou, te possuir Gosto quando você fala assim Digga, digga seu nome, é só com a treta Pode fazer o que você quiser Fico de quarto, faça posição Tu faz fozinha na TVR Digga seu nome, é só com a treta Pode fazer o que você quiser Fico de quarto, faça posição Tu faz fozinha na TVR Pica selinha, minha sapateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto pra sua posição, só de cozinhar na TV Pica selinha, minha sapateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto pra sua posição, só de cozinhar na TV DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Olá Rocha B, vai! Bora junir os CDs, tamo junto Calça abusado, paredinha pra igoiagem, tamo junto Israel, divulgações da Paraíba, joga nós na mídia, vai! Eu sei que você me quer, mas você enche e mentir pra mim Um dia eu vou te possuir, gosto quando você fala assim Pica selinha, minha sapateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto pra sua posição, só de cozinhar na TV Pica selinha, minha sapateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto pra sua posição, só de cozinhar na TV Paredinha 69, a melhor da região Bora Joel Películas Israel dos Votes Daquele jeitão Joga a mídia embregadeira na mídia, vai Paredão Avatar Vamos ver Bora bolha da chatuba Vem debregadeira Mais uma noite sem dormir Vou lá pra rua esparecer Pensar na vida refletir Meu Deus, o que posso fazer? Abra a janela e não vê só brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mó desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Não está com muito, mas pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder ostentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós cantar Por isso eu canto Por isso nós cantar O que resta é sonhar Por isso nós cantar Por isso nós cantar Por isso nós cantar O que resta é sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criança corria no meio da rua E o céu tava cheio de bip Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredito? Chuva de carro importado Menor desfilava Lá tudo tava na paz Polícia nem passava Preto, pobre, favelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado Por isso nós cantar Por isso nós cantar O que resta é sonhar O que resta é sonhar Por isso nós cantar Por isso eu canto Por isso nós cantar O que resta é sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinham tinta Criança corria no meio da rua E o céu tava cheio de bip Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredito? Chuva de carro importado Menor desfilava Lá tudo tava na paz Polícia nem passava Preto, pobre, favelado Era respeitado, não discriminado Ali ninguém mais via o sol nascer quadrado Só ela rocha Adriano Pacas Tamo junto É um tipo de cdse Bora Bruno Mixer Israel Divulgações Da Paraíba Tamo junto J.F. da Mídia Dois cliques no Tchon Tchuvip Tá de 10 a 0 nas presenças a VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha vilando meu filme E hoje ela tá no toque A Zé Calcada já fica em choque Tu as inimiga soltou o bigode Se vem toda pá Vem sacando o revólver E vai então desce no chão Mostra que é disposição E tá mulher turbinada Mais equipada Que carro de som Ela é minha mandrakané Tava comigo quando não tinha nada Hoje eu dou pouco Hoje eu dou prato Merecedora de fé Ela é minha mandrakané Tava comigo quando não tinha nada Hoje eu dou pouco Hoje eu dou prato Merecedora de fé Bora de new CDs Tamo junto DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Mulher cativante Sorriso perfeito Vence no nariz Tatuagem no peito Seu perfume é Carolina Herrera Sempre onde passa Claro fica o cheiro Na balada é a mais cobiçada De morena rosa Sandalha da pra Carteira de couro Ouro no pescoço Minha francesinha Que ela é minha mandrakané Tava comigo quando não tinha nada Hoje eu dou ouro Hoje eu dou prato Hoje eu dou prato Merecedora de fé Ela é minha mandrakané Tava comigo quando não tinha nada Hoje eu dou ouro Hoje eu dou prato E vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada Toda equipada Já conquistou o vilão E vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Mais equipada Que carro de som A curiosidade que matou o rato é a minha que faz Tu pensa em me interessar de saber Se eu voto Se eu mando pesado Se eu voto Com força Se eu sei fazer Quando tu olha Eu sei que tu pensa Meu Deus Como será Vai ver uma fantadinha Na minha casa No pauta Serra Tu quer sentar Ela falou que não sabe o que é Me disse que eu sou especial Passou uma hora admirando a vista Olhando o pior E chupando o meu Falou que não era bonito Na adolescência Que depois de um tempo A beleza Só transparece a recente Ela me vê igual um cinto E eu sinto que sou demais Entrego o cabelo pra ela Na hora faz diferença Porque eles são todos iguais Eu sei que você não vai achar É só um lugar Eu gosto da cara que você faz Quando virar e ver quem tá atrás A curiosidade que matou Até a minha que faz Tu pensa em me interessar de saber Se eu voto Se eu mando pesado Se eu voto Com força Eu sei fazer Quando tu olha Eu sei que tu pensa Meu Deus Como será É minha vontade Na minha casa Não pode ser rato Quer sentar Você caminha no meu quarto E toda vez eu esqueço quem eu sou E é isso que eu quero Não é dinheiro Embora eu esteja na porra De um voo pra qualquer lugar Você sabe que é só apontar Se a vida não é viagem Pra que eu vou te privar de viajar Você pode vir É Sabe que é tudo no sigilo Mas eu tô aqui Pô Sabe que eu não tenho O dó de ti Só Mas que tudo aquilo Tua cozinha chama de rio nilo Escorre igual rio nilo Mas você pode vir É Fala besteira no teu ouvido Sabe que é gostosa Sabe que eu vou até com carinho Pois é rapidinho É Pois é Faça aquilo Pois é Faça aquilo Você pode vir É Sabe que eu tô no sigilo Mas eu tô aqui Tu sabe que eu não tenho O dó de ti Só Mas que tudo aquilo Tua cozinha chama de rio nilo Escorre igual rio nilo Mas você pode vir É Fala besteira no teu ouvido DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Pois é Rapidinho É Pois é Faça aquilo Pois é Faça aquilo Pois é Fala besteira no teu ouvido Pois é Fala besteira no teu ouvido Essa mina é louca e não para de dançar Rebola gostoso e clica devagar Essa mina é louca e não para de dançar Rebola gostoso e clica devagar Já mandei ideia chegue, tô esperando você aceitar Não dou 15 minutinhos, sei que você vai gostar Não pede pra eu parar, relaxa não vou te machucar Remexe esse corpo, remexe esse corpo Não pede pra eu parar, relaxa não vou te machucar E mexe esse corpo, mexe esse corpo Essa mina é louca e não para de dançar Rebola gostoso e clica devagar Essa mina é louca e não para de dançar Rebola gostoso e clica devagar Já mandei ideia chegue, tô esperando você aceitar Não dou 15 minutinhos, sei que você vai gostar Não pede pra eu parar, relaxa não vou te machucar Remexe esse corpo, mexe esse corpo Não pede pra eu parar, relaxa não vou te machucar E mexe esse corpo, mexe esse corpo Ah, yeah, 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 yeah João Anderson, divulgações, Leandro, divulgações, tamo junto Joga nó na mídia, vai! Quer dar um grau no cabelo, quer ficar toda arrumada Cabelereira, lelê, ela sabe que ela é treinada O grau é o mesmo, eu posso afirmar Cabelereira, lelê, ela vai te arrumar Cabelos, unhas e tracação e unhas Cabelos, unhas e tracação e 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 unhas DJ Bruno Mixes, o Moral dos Paredões. E as minhas.